O RACE Tem todas as opções de endgame E aí você vai ter como primeira opção Assim que você for fazendo as quests aqui de Berne E também apertando J e pegando as quests Que são relativas à cidade de Berne E também aos Dungeons e aos Guardian Raids Você vai desbloquear o Chaos Dungeon Que nada mais é do que uma área pequena Onde vão surgindo ondas de monstro E você vai limpando essas ondas de monstro Para pegar estes drops aqui Isso vai te dar um set básico De item level 302 Que você precisa para começar a upar As suas armaduras, as suas armas, a sua gear Ou você pode ir diretamente também Continuar fazendo a história E acabar no continente aqui de Shushire Onde você por drop pode pegar também Estes itens nível 302 Você pode fazer duas Chaos Dungeon por dia Você tem aqui sua energia Você gasta 50 a cada tentativa Você tem 100 de energia por dia Outra coisa para fazer no level 50 E que te dá material O mais importante, Chaos Dungeon Não só te dá a gear Mas te dá também o material Para você usar para upgrade nos seus itens Tanto o Small Armor Crystal Contra o Small Weapon Crystal E também nós temos aqui Esmeralda de Givena E os Catalysts Que você vai usar para fazer a sua armadura Tier 1 Nós temos também os Guardian Raids Que são aqui Urunil, Lumerus, Legiouros e Bertute Logo no começo Quanto maior e mais forte for o boss Que você consegue fazer Mais material vai dropar E as joias também Com o maior item level Então se você puder Já pegar a sua gear 302 E já colocar no level 2 Já fazer dois refinos nela Você começa a fazer Lumerus Ao invés de fazer Urunil O que te dá já uma possibilidade De pegar materiais muito melhores Outra possibilidade logo no começo É a torre Essa Towers aqui Que está desse lado esquerdo do minimapa E é uma torre de desafios Na qual você vai subindo níveis E vai ganhando recompensas Quanto mais você sobe esses níveis Eu estou com o item level aqui 420 Eu cheguei no 50 ontem Aqui no servidor russo Brincando assim Só para estudar um pouquinho E trazer para vocês Um pouco das atualizações Que a gente teve no jogo E eu fiz até o level 10 Na torre Muito de boa Se eu não me engano São 50 níveis E você também tem As Void Dungeons Para desbloquear Tá bom A Void Dungeon basicamente É uma dungeon um pouco maior Com alguns bosses E vai te dar também joias Te dar a possibilidade De drop de engravings Algumas outras coisas Então você tem Este conteúdo para fazer Assim que você chega nos 50 Para desbloquear Quando você chega em Burncastle Vai estar tudo bloqueado Você ainda não consegue fazer nada Para desbloquear Pegue as quests Sobretudo as quests roxas Que tem aqui em Burncastle E também continue a quest azul Que vai desbloqueando aqui as áreas E no final dessas quests Quando você pegar aqui Beyond Frozen Sea Que já é a quest para ir Para Shushire Você já vai ter desbloqueado Todas essas possibilidades Que eu coloquei Essas 4 possibilidades Depois com o item level Um pouco maior Você já vai fazer Abyss Trials Legion Raids Outros conteúdos De endgame Mas o básico é esse Pegar um set base E aí o set base Você pode pegar Na Chaos Dungeon Ou no continente De Shushire Que é o set 302 de item level Farmar equipamento Para upar esse set E aí você pode farmar Tanto nas raids Quanto na Chaos Dungeon Quanto fazendo ilhas Também Tem algumas ilhas aqui São as ilhas mais fáceis As ilhas mais próximas De Berne São ilhas bem fáceis De fazer E pegar também Os corações das ilhas Se vocês quiserem Então Velho Vai fazendo ilha Que você consegue material Tem algumas ilhas Que são bem fáceis Seagull Island Essa aqui Tortoise Island Toto Island Enfim A gente vai estar Em live Durante Todo o período De lançamento do jogo Durante o primeiro mês Praticamente eu não vou tirar O pé desse jogo Que eu estou viciadíssimo E muito animado Então cola com a gente Pede dicas Porque a gente vai te guiando Beleza? Então uma vez que você tiver Esses materiais no bolso E os itens Você vai no NPC Refina os seus itens Aumenta o seu item level E com o aumento Do seu item level Se dá o seu progresso Você vê aqui Que item level Recomendado Você não consegue Acessar esse boss Se não tiver esse item level A exemplo Do que eu Estou aqui 460 de item level Eu não posso acessar Eu não posso entrar Nesse boss Porque o meu A minha média de item level É 420 Então antes disso Eu preciso fazer o legioso Eu preciso fazer o bertute Pegar mais material Upar mais a minha guia Pra poder Progredir Então essa é a progressão De endgame Você Você Não vai Se apoiar tanto Em fazer quest Opar nível Ou dropar Novos itens É mais na base Do polimento Você farma materiais Pra transformar Os itens Os set Que você já tem Em um set mais forte Melhorar O seu item level Beleza? Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Deixe o seu like Compartilhe Se inscreva no canal Lives todos os dias Em twitch.tv Barra jog Como um ogro Um beijo do ogro Nosso conteúdo é diferente Transcrição e Legendas por Quintena Coelho